O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta segunda-feira, 8 de abril. Cozinhas comunitárias do Rio já serviram mais de 2 milhões de refeições. O Museu Carmen Miranda faz troca de acervo. O governo investe em obras de urbanização em todo o estado. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia. A Secretaria de Polícia Militar vem fazendo o uso de uma tecnologia para agilizar o atendimento ao cidadão. Uma das ações mais bem-sucedidas é o botão 190. E quem vai falar um pouquinho desse projeto com a gente é o repórter Paulo Vitor Viviani, que está com o representante da Polícia Militar. Oi, Paulo Vitor. Bom dia. Conta pra gente um pouquinho desse projeto. Olá, bom dia, Putira. Bom dia a todos que acompanham o ATV Alerj. Nós falamos na semana passada a respeito da segurança nos aplicativos de transporte, principalmente o Uber e a 99, e a cooperação entre esses aplicativos e entre essas empresas com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ao meu lado está o Major Tiago Ferreira, que é diretor de sistema da Secretaria de Estado de Polícia, que vai explicar pra gente como funciona esse botão de segurança. Major, em que situação ele pode ser acionado e como funciona esse botão 190? Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bem, o botão existe tanto no aplicativo da 99 quanto da Uber. E em qualquer caso, onde tanto o passageiro quanto o motorista que ele sinta algum tipo de risco, ele pode entrar em contato com a Polícia Militar através desse botão. O grande diferencial está que a Polícia Militar recebe no 190 já todas as informações, tanto do solicitante quanto do veículo, e a posição desse veículo em tempo real, que facilita muito a chegada da viatura até o local. Major, e acionado esse botão, existe a necessidade de falar com o atendente ou esse serviço já é direcionado para a segurança do passageiro? Não, não é necessário. Os nossos operadores do 90 já foram treinados, então recebendo esse tipo de solicitação, eles permanecem na linha por um tempo pra tentar identificar um problema. E se a pessoa conseguir verbalizar, ótimo, que a gente tem uma compreensão melhor do que está acontecendo. Mas caso não seja possível, todas as informações já estão ali, e essa informação é repassada para o despacho que envia uma viatura até o local. E em quanto tempo em média essa ocorrência é atendida? Isso é muito importante. Como esses dados já são repassados automaticamente, então o atendimento telefônico fica muito mais rápido. Então a ocorrência já está pronta para ser enviada para o despacho para enviar uma viatura. A gente vê uma redução aí cerca de 10 minutos. O tempo médio desse tipo de atendimento é de 20 minutos, no máximo. E em quantos atendimentos já foram realizados, e qual é a principal demanda a partir desse botão de segurança? Bem, nesses últimos dois anos da primeira integração, já foram realizados mais de 1.200 chamados e atendimentos. Eu acho que a grande procura, a grande necessidade de melhoria é realmente divulgar mais para a população, para que ela saiba que ela tem essa importante ferramenta ali à sua disposição. Obrigado, Major, pela participação. Mais uma vez, reforçando aí essa cooperação entre a polícia, militar e esses aplicativos para garantir a segurança do passageiro. Voltamos com você no estúdio, Putira. Muito obrigada, Paulo Vitor. É a tecnologia aliada da segurança pública aqui no estado do Rio de Janeiro. Bom, e vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. O Rio já dispõe de 20 cozinhas comunitárias. A iniciativa da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda teve início em junho de 2022 e faz parte do programa Prato Feito Carioca. Desde então, foram servidas mais de 2 milhões de refeições, uma média diária de 280 almoços em cada cozinha. Tem direito à refeição pessoas em situação de vulnerabilidade social, ocorrendo a per capita de até 105 reais mensais. É necessário se inscrever num cadastro, feito pelas assistentes sociais da Secretaria. Além de atuar no combate à fome, o programa Prato Feito Carioca também vem gerando trabalho e renda. Diversos profissionais que atuam nas cozinhas moram nos locais onde elas estão instaladas. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas está investindo quase 2 bilhões de reais em obras de urbanização em todo o estado. O investimento em áreas de grande vulnerabilidade social inclui a pavimentação de ruas, instalação de redes de drenagem, distribuição de água e coleta de esgoto, além da construção de calçadas e meios fios. As obras, que fazem parte da 11ª Meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, reforçam o compromisso do Estado do Rio de Janeiro em trabalhar na diminuição das desigualdades em todas as cidades. Com mais de 3 mil itens em acervo, o Museu Carmen Miranda acaba de mudar as peças em exibição. O público vai poder ver turbantes, balagandãs e bolsas, que faziam parte de trajes completos de shows e filmes. Entre as novidades, o vestido e os sapatos usados por Carmen Miranda em sua última apresentação, na véspera de sua morte, num programa da TV americana. Uma diversão extra para as crianças é o espaço onde os visitantes podem vestir réplicas de turbantes e bijuterias da pequena notável e tirar fotos. O Museu Carmen Miranda fica no Parque do Flamengo, na Zona Sul. E o Procon Estadual inicia hoje um mutirão de renegociação de dívidas, que é voltado aos servidores ativos, inativos e pensionistas da Segurança Pública, do Corpo de Bombeiros e das Forças Armadas. Essa ação vai até sexta-feira, com distribuição de senhas, das 10 da manhã até as 2 da tarde, na sede do Procon RJ, que fica na Avenida Rio Branco 25, no quinto andar, aqui no centro do Rio. E quem vai explicar essa iniciativa da renegociação é o presidente do Procon, Cássio Coelho. Durante uma semana, nossos servidores especializados irão fazer a mediação das negociações sobre empréstimos consignados, situações de endividamento e superendividamento, oferecendo para esses servidores as orientações e suportes necessários. As principais instituições financeiras já confirmaram a participação e se comprometeram a oferecer uma negociação mais favorável do que apresentada anteriormente. Então, se você é um servidor ativo, inativo ou pensionista da Segurança Pública, do Corpo de Bombeiros e Forças Armadas, e está precisando negociar suas dívidas, vem até o Procon e aproveite a excelente oportunidade para negociar seus débitos e colocar suas contas em dia. E o Bom Dia Alerje fica por aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos da sua cidade, da sua região, é só acessar o nosso e-mail, que é tvalerje.rj.gov.br. Eu vou te esperar amanhã às 9 horas. Até lá e uma ótima segunda-feira para você. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus